Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Você tá vendo? Resolvi aparecer, né? Depois de 4 meses, quase 5, porque o José já falou 5 meses, meu Deus que veio recorregando. Mas só quem é mãe, sabe, vai me entender que realmente é muito difícil, gente, assim, conciliar, cuidado com o neném, cuidado com a casa e aí gravar e editar, dá maior trabalhão. Mas esses dias eu tenho feito, assim, mais... Tenho mostrado pra vocês a minha rotina, minhas coisas mais lá no Instagram. E aí teve gente que me perguntou, ah, assistiu do canal, não sei o quê. E aí eu tô aqui hoje segunda-feira, dia 3 de maio, né? Agora já são... 5 para as 10 da manhã e aqui em casa hoje tá uma zona, meu Deus. Quem me acompanha no Instagram viu que sexta-feira eu não fiz nada aqui em casa, só varri e lavei o banheiro, porque, né, pra mim o banheiro é essencial, porque eu levei um jeito nas costas. Então não deu pra não fazer nada. Ah, o José vai estar gritando. Aí hoje, aqui tá uma... Gente, parece que passou um furacão aqui em casa. E aí eu resolvi, falei, ah, por que não? Vou gravar pra mostrar pra vocês o meu dia de hoje, tá? O que ele tá mostrando aqui pra vocês. José dormiu nem... Nem uma hora, gente. Acabei de botar ele ali, vou mostrar ele, peraí. Bebê! Oi, filho! Ele tá fazendo arte aí, filho. Ele fica comendo, estranho? Não pode, meu amor, mas já falou. Olha, gente, como esse neném tá grande. Fala, eu tô grande, gente. Olha só, como é que eu tô artendo. Tá um frio? Fala, oi. Fala, oi, gente. Oi. Eu já tô fazendo bagunça. É. Eu já faço muita bagunça com a minha mãe. Eu faço. Eu faço muita bagunça. Ele não dormiu nada, né? Meu plano era, enquanto ele dormia, eu ia passar um pano, porque eu já varri. É... Mas ele não dormiu nada. Agora eu vou tentar ir fazendo o que der. Vou mostrando pra vocês aí. O que eu vou fazer, ó. Aqui é o quartinho dele. Tem uma baguncinha. Aqui, gente, fralda. Ó. Só bagunça. Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Sala, eu já varri, ó. Vou passar pano, tá? Aí aqui meu quarto, ó. Roupa, meu Deus. Essas roupas me perseguem. Já varri, só vou passar um pano aqui. Banheiro. Vou lavar o banheiro. Esse quarto aqui, gente, não vou mostrar não, porque... Uma bagunça, que eu preciso ajeitar logo. Ó, cozinha. Tá uma zona. Olha aqui, não teve lixeiro? Gente, morar em apartamento é ruim por isso. Não tem onde botar o lixo. E aí, não teve lixeiro porque foi feriado, né? Não teve lixeiro. O lixeiro não passou no sábado, porque foi feriado. Aí agora o lixeiro só vai passar amanhã. E aí, minha filha, os lixos ficam ali. Então, vamos lá, né? Vou falar pouco e fazer mais, porque eu tenho muito serviço. E o meu ajudante daqui a pouco vai querer colo, vai querer se estressar, não vai querer ficar ali. Agora, gente, eu tirei o José Labebe, só. Coloquei ele aqui. As gambiadas de frente pro banheiro, aqui, porque eu vou, enquanto ele fica ali, distrai, sabe? Eu vou lavar o banheiro. Eu preciso colocar ele aqui, porque se eu colocar ele no carrinho, ele não fica mais, sabe? Ele começa a se estressar. Então, tem que aproveitar que ele acordou agora, que tá... Esse vai se entreter mais aqui, pra lavar o banheiro. Porque ficar lavando o banheiro e ficar pegando ele toda hora, não dá. Então, eu vou aproveitar, vou lavar o banheiro, enquanto ele fica aqui, quietinho, no chão. E aí, depois eu vou fazer as outras coisas. E aí, depois eu vou fazer as outras coisas. E aí, depois eu vou fazer as outras coisas. E aí, depois eu vou fazer as outras coisas. E aí, depois eu vou fazer as outras coisas. A CIDADE NO BRASIL 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 Criança, gente Que já acordou Já acordou, mãe Vê se eu aguento Vê se eu aguento Vou botar as coisas no lugar Vê se eu aguento Pronto Guardei as roupas Aqui já tá organizado O neném gritando Banheiro, ok Ó Vou beber Agora vou almoçar, gente Vou almoçar Né? Agora já é 20 pra uma E aí uma hora eu tenho que dar banho Né, neném? Né, meu amor? Gente, agora já é 2h35 O que acontece? Eu dei banho no José Eu já coloquei ele pra dormir Tá? Já arrumei ele Tá lá dormindo Agora eu vou lavar a lúcia do almoço Eu não mostrei o banho dele Por quê, gente? Senão o vídeo ia ficar muito longo Assim, muita coisa pra filmar Entendeu? Se vocês quiserem Eu posso gravar um dia Só, tipo, a rotina dele mesmo Sabe? Só ele Hoje eu vou focar mais nessa parte da organização aqui Da limpeza Então agora ele tá lá Já tá dormindo Se vocês quiserem Eu posso mostrar, por exemplo Uma terça-feira Que é o dia, assim, que eu Não faço Bem dizer Eu só tenho que lavar a roupa dele Então o dia que eu fico mais pra ele Assim mesmo Se vocês quiserem Eu posso mostrar Qualquer dia desse A rotina dele Sabe? Do dia inteiro Aí agora eu vou lavar aqui A louça aqui do almoço Que acabou que eu não lavei E... E limpar o chão da cozinha Juntei o lixo ali Bonitinho E aqui eu já Acabou de bater, ó A roupa do Dardian Serviço Vou ter que ir lá Pendurar no varal E aqui eu vou lavar a roupa do Dardian E aqui eu vou lavar a roupa do Dardian E aqui eu vou lavar a roupa do Dardian E aqui eu vou lavar a roupa do Dardian Do dia inteiro Survival The Lions have gone and come The birds have just begun We will always take a stand For the people, for the land Let's go back to when we were young For the animals we stand Let's go back to when trees were swung Kids across the land Savannah I'm coming on Savannah We'll never be in love Savannah The beauty of the world Savannah Let's all take a while Savannah I'm coming on Savannah Guys, I just have to clean up here I'm going to organize the things here I'm going to do a mixture here I'm going to put it on my house I'm going to put it on my own I'm going to put it on my own a dor de vocês. Colocar água, álcool e amaciante concentrado. Daí, gente, eu vou estar colocando essa quantidade, ó, meia tampinha só. E a cor do mesmo, tá chorando. Ai, gente, que ainda ficou faltando um pouco, eu vou completar com água. Aí, a gente fecha, né, José? Fecha, gente? Tá pronto, vamos jogar na casa. Mistura. Ó, tá pronto. Bom, gente, eu vou finalizar o vídeo. Acabei. Ó, acordei, falou. Acordei, pessoal. Eu acordei solando. Tá chorando, gente. Eu acho que ele tá querendo gripar, sabe? Porque ele tá com o narizinho meio fungando. Agora ele quer mamar. Tá com o narizinho meio fungando, meio enjoadinho. Mas eu não sei também se é... Porque parece que ele já tá, tipo, conhecendo, assim, a gente sai. Por exemplo, eu coloquei ele aqui no carrinho. Aí ele tava me vendo, aí ele tava quietinho. Aí eu saí da vista dele, ele começou a chorar doído. Ai, gente, é tão fofinho, mas, né, atrapalha. Porque, por exemplo, eu não consegui terminar com ele no carrinho. Tive que pegar. Ó, vou mostrar pra vocês aqui. Ó, o quarto. Já tá tudo limpinho, tudo arrumadinho. Ah, eu já joguei o cheirinho que eu fiz. A sala, ó. Já guardei tudo, a bagunça. Banheiro, já joguei a água da banheira do José fora. Já tá tudo arrumadinho aqui. Tem esse quarto aqui, gente. Mas não vou mostrar. Eu limpei, tá? Eu limpo ele. Mas eu não vou mostrar essa bagunça. Quarto do José que acabou que eu não organizei, mas eu limpei o chão. Mas eu não organizei, porque ele tava dormindo ali. E ele tá enchendo a tralda aqui. Ele tava dormindo ali, né? Ah, não tinha como. A cozinha, ó. Tudo bonitinho, tudo limpinho. Ó. Essas vasilhas ali é porque tem que devolver que não é minha. Ó. E aqui, gente. O lixo ali, que amanhã vai achar o roubo dele. Ó. As roupas tá na máquina ali. Tá na máquina ali ainda, pra pendurar. Eu tenho que apanhar se tá lá na laje. Mas eu não vou doar agora. Se o José tivesse que continuar dormindo, eu ia fazer agora. Mas agora eu vou descer com ele um pouquinho, vou sair com ele um pouquinho. Vou pegar um solzinho ali fora. E pra que ele também se parecia um bocado, né? Senão ele fica muito estressado. Ó, ele tá dando pra nada. Ó, ele embabou tudo. Então foi isso, tá, gente? Eu espero muito que vocês tenham gostado aí. De acompanhar O dia de hoje aí comigo, né, José? Se vocês quiserem, eu posso gravar um dia da rotina só do José. Sabe o que a gente faz? Da hora que a gente acorda até a hora de dormir. Aí eu vou mostrar tudo o que eu faço com ele. Tá? Mas se você gostou, já deixa o seu like aí pra me ajudar. Compartilha esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? E vai lá no meu Instagram e segue por lá. Pra me acompanhar. Um beijo, tá? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.